O programa Desenrola Brasil entra numa nova fase, começa a renegociar as dívidas de até 20 mil reais. Ô Gabriel Barbosa, como é que funciona isso, Gabriel? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Fala Bruno, estamos aqui de volta diretamente de Campina Grande para trazer prestação de serviço e informação aos nossos telespectadores. Primeiro sobre o Desenrola Brasil, que é o programa do Governo Federal para renegociação de dívidas. Como você disse aí, a nova fase do programa, que poderão aí participar as pessoas que estão inscritas em programas sociais do Governo Federal via o Cariúntico e pessoas também que recebem até dois salários mínimos. Essa renegociação de dívidas está aí no valor de até 20 mil reais. Débitos de 5 mil reais e 1 real a 20 mil reais são aí os valores que poderão ser negociados. E o prazo para essa renegociação é até o dia 30 de dezembro, 30 de dezembro, que é o próximo mês, já está chegando logo o fim do ano. E após esse prazo, os descontos serão mantidos. Importante essa informação, Bruno. Após o dia 30 de dezembro, os descontos serão mantidos. Mas, é o que a gente quer destacar a partir de agora, é com relação ao pagamento apenas à vista. Ou seja, o desconto que você ganhará por meio dessa renegociação que será feita no site que a gente vai daqui a pouco destacar, será mantido. Mas só se você pagar essa conta, esse débito, de maneira à vista, num formato à vista. A faixa 1, Bruno, abrange dívidas bancárias, como cartão de crédito e as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e do comércio varejista. Vou colocar aqui, vou pedir para a minha produção se tiver como é, colocar o site do Desenrola Brasil para ajudar aí a turma, que é o www.desenrolabrasil.gov.br. Tudo online. E aí, nessa plataforma de renegociação, o consumidor precisa ter o cadastro no Gov.br, que é o portal aí que facilita muito a vida do cidadão, viu, Bruno? Porque aí consegue abranger aí todos os serviços, ou boa parte dos serviços digitais do governo federal. E a conta no Gov.br deve estar aí na conta nível prata ou ouro, os dados cadastrais atualizados, e ali o devedor deverá escolher a instituição financeira para essa renegociação. O importante, né? Fio do ano chegando, que tal aí a nossa dica, a nossa proposta? Que tal aí deixar as contas em dia para começar 2024, bem? Para começar agora a semana, bem, a gente traz oportunidade de emprego para a turma que acompanha o nosso Tribuna Livre, Bruno. Veja só, o Sistema Nacional de Emprego, o SINPB, está disponibilizando a partir desta segunda-feira, dia 20 de novembro, mais de 800 vagas, mais de 800 oportunidades de emprego em 11 municípios do estado da Paraíba. Em João Pessoa, a capital de todos nós, tem naturalmente o maior número de vagas, são 611 vagas. No total, 500 delas para operador de marketing e 15 para costureira, são as principais oportunidades que nós temos na capital da Paraíba. Há outras vagas de emprego também em 10 cidades da Paraíba. São elas, Bahia, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Mamanguape, Patos, Pombal, São Bento e Sapé. Portanto, aí você atualizar o seu currículo, deixar o currículo atualizado. Há unidades do SINP estadual em diversos municípios paraibanos, inclusive esses que citei há pouco. Então, deixa o currículo atualizado, vai lá no SINP mais próximo à sua cidade e garante, claro, essa vaga de emprego. Começar a semana com dívida renegociada e emprego é o que a gente quer e o que a gente deseja para os nossos telespectadores. Bruno, volto com você. Obrigado pela tua participação.